Fala pessoal, firmeza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando de Castro E mano, primeiramente seja bem-vindo aí no canal, né? Você que tá assistindo esse vídeo agora, pra quem não sabe aí, eu sou de Goiânia, essa estradinha só tem reta aqui Mas o objetivo do vídeo hoje é falar assim... Eu acabei de gravar um outro vídeo sobre o review do capacete que eu tô usando Eu vou deixar um card aí em cima pra vocês Nossa, eu tô tossindo assim porque... Eu tô falando bem alto aqui no microfone, eu não sei nem porquê Mas... O objetivo do vídeo hoje é falar assim, ainda vale a pena comprar uma moto igual a minha, uma Kabazaki Ninja 300 em 2021 Foi uma moto que parou de fabricar... Eu acho que há uns 3 anos, 2 anos atrás, que lançou a Ninja 400, né? A Ninja 400 e a Z400, daí substituiu E cara, a minha moto... Olha, tem um lugar pra tomar um café ali, hein? Caramba, tá cheio de moto ali É... Voltando ao assunto, né? A minha moto é uma Kabazaki Ninja 300, ano 2017, 2018 Eu comprei ela na concessionária, eu comprei a Zera E véi, faltava... Eu não sabia, né? Mas faltava ali um ano pra ela ser... Pra ser substituída pela Ninja 400 Mas... Ainda é uma moto que cê vê bastante, cê vê bem menos Ninja 400 na rua do que 300, né? Até porque, óbvio, pela questão do tempo, de venda e pá Mas... Ainda assim, mano, é uma moto muito divertida Se você tá procurando uma moto pra começar a dar uns rolês na estrada mais divertido É... Pra dar uma esticada melhor Cara, com certeza, na minha opinião Se você não tá acostumado com uma moto um pouco mais... Não tô falando que essa moto aqui é forte pra caramba Não tô falando que... Cê vai conseguir passar dos 200 Porque na estrada, véi Nessa moto aqui não tem como Eu não consegui O máximo que eu consegui botar nela Até hoje foi 190 Chegou no finalzinho, não Não chegou a limitar Dava pra ir um pouco mais Só que não é uma moto que foi feita pra isso, véi Não é uma moto... Ainda mais nessas estradas aqui, toda irregular, mano Se você passa num lugar errado, ela vai dar uma chimada E... Pra você segurar esse... Esse treco aqui é difícil Então bora logo pro assunto, né? Cara, como eu falei É uma moto 2017, 2018 É... É uma motinha muito leve Muito, muito levinha Nossa, desculpa pelas fotos aí Porque... Realmente tô forçando a voz aqui pra conseguir falar Gravar vídeo em cima da moto é difícil Então eu não vou delongar muito nesse vídeo, não É uma motinha bem levinha É uma moto que você... Ela tem as marchas Vai até a sexta marcha Você vai conseguir esticar as marchas dela Cara, em relação a moto 250 e moto 150 cilindradas E até as outras 300 também Tipo Honda 300 Não tem comparação Não dá pra comparar Porque as marchas dessa moto aqui Elas são muito mais longas O giro dela é muito maior Então você vai conseguir limitar a sua moto ali Em 13 mil giros Então você vai conseguir esticar essa marcha aqui Até não aguentar mais Depois eu vou fazer um de... Um... Primeira marcha ali Até onde limita a primeira marcha pra vocês verem Cara, ela vai ali até os 60 por hora Enquanto você vai pegar uma moto 250 Vai até os 40 ali Então de segunda marcha Essa moto aqui já tá dando quase 100 por hora A minha chega ali nos 92, 94 por ali Então você vai conseguir esticar bem É uma moto que você consegue manter na estrada Na subida Um 140, um 150 tranquilo Você vai conseguir acompanhar A galera... Eu costumo sair com o pessoal que tem moto bem maior que essa aqui E tipo... Se eles andarem abaixo dos 200 Dá pra acompanhar o rolê de boa, mano De boa, de boa Tem duas galeras que eu... Duas galeras que eu saio aqui no... Em Goiânia Pra quem não sabe eu sou de Goiânia E tem um pessoal que é um pessoal mais novo Que é do grupo 062 Eles correm um pouco mais Assim, tipo... Não é um absurdo Mas eles andam um pouco mais Vou botar a outra mão aqui no guidão, né? Eles andam um pouco melhor Então... Mas dá pra acompanhar eles Eu já fiz passeio com eles Dá pra acompanhar de boa Tanto no dia que eu sofri um acidente Eu tava andando... Foi o dia que eu conheci eles, né? Mas... Dá pra acompanhar E tem outro grupo que eu saio Que é... Um grupo que era oficial da Kabazaki aqui Que a gente... Tinha até uma ajuda da loja da Kabazaki, pá Só que... Acabou que... Por questão do povo não ter muito compromisso com o grupo Quando tinha... Marcava algum rolê, não ia todo mundo Acabou que desfez o grupo e mudou o nome Não tem mais a ajuda da loja da Kabazaki Mas a gente ainda continua saindo A mesma galera e pá De boa E esse é um grupo de um povo um pouco mais L Então eles não costumam correr muito Eu tava até brincando com... A gente saiu pra comer um sanduíche na quarta-feira agora Hoje é domingo A gente saiu pra comer um sanduíche E eu tava até brincando que tem um cara do grupo que chama Romulo Ele tem uma Z900 Tem uma Hayabusa E tem uma Ninja 250 Cara, ele pega essa Hayabusa Ele bota 90 por hora Cara, é uma loucura Ele bota 90 por hora E... Fica na faixa da esquerda, mano Não sai Não sai mesmo E... Taca-lhe pau E tipo Os carros ficam atrás É... Todo mundo dando... Dando sinal de que quer passar E ele nem aí, mano Nem aí Então realmente é uma galera que corre menos Mas se você quer acompanhar esse tipo de rolê Andar até... A galera que anda até 200 por hora Você vai conseguir acompanhar Mas se for a galera do 299 aí, mano Esquece Esquece E com certeza Se você não arrumar um companheiro de uma... De uma 300 De uma motinha menor pra você andar Ou então o pessoal tem até uma 1000 Ou uma... Ou uma 600 E gosta de andar mais devagar Se você não achar essa galera Você esquece o rolê Porque não vai dar pra acompanhar Você vai chegar bem depois Nossa, mano Vou fazer um retorno Porque... Nossa, eu já andei demais da conta Eu tô longe de casa Comecei a gravar os vídeos e esqueci Mas... É isso, mano Sobre a questão da velocidade É isso Você vai alcançar nessa moto aqui No máximo, mano No máximo, máximo ali Uns 195 por hora Passou disso Primeiro Que se você conseguir chegar depois disso Já é loucura É... Ó, tá piscando Tá gravando ainda Mas se eu passar disso Já é loucura E você é doido Então essa é a velocidade Que a moto vai conseguir te entregar Eu ando no 160, 170 assim Tranquilo E pra mim é uma velocidade de boa Porque... Mais que isso, mano A moto começa a ficar perigosa Como é uma motinha Ela tem as carenagens, né Gosto de dar uma estabilizada legal Corta o vento legal Só que... Nossa, tô doido pra passar esse caminhão aqui Corta o vento legal Só que... Mano, não é a mesma coisa que uma mil Uma 600 Não é a mesma coisa Então... Você vai dar uma... Uma chacoalhada Eu já shimei com essa moto aqui uma vez, mano Que isso é louco Eu pulei em cima dessa moto Igual o touro bandido Nossa Mas foi uma loucura Então não é uma coisa que eu desejo Pra ninguém É um sustão que a gente passa Que... Nossa, tá doido E o que mais? É... É uma moto que hoje em dia Você vai achar ela num preço mais legal Apesar da... Dessa crise louca Que a gente tá vivendo aí Em relação ao valor das coisas Ao valor que os trens subiu demais, mano Mas ainda é uma moto que você acha mais barato Eu lembro que eu achava Inclusive Com os adesivos do modelo esportivo A minha é um modelo simples Sem adesivo Os adesivos que tem é um adesivo básico Mas... Eu lembro que eu achava A moto Com os adesivos esportivos Que é mais caro um pouco Eu achava Eu achava ela de 12 mil 14 mil Usada Que era um... Ano 2000... Acho que é 13, 14 Então... Era da hora Poder comprar a moto Com... Com... Com esse valor Mas eu preferi... Olha esse carrinho, mano Nossa, véi Olha que Subaru mais lindo, mano Nossa, mano Que Subaru lindo Pra quem gosta de carro aí, véi Nossa, se... Nossa, mano Que Subaru lindo Lindo, lindo, lindo Lindo Eu não sei se deu pra escutar o ronco dele aí Mas o negócio tá bonito O cara tá andando na manhazinha ali, pá Ah, mas volta, nossa É... É uma moto que você vai achar hoje em dia Um valor legal Na minha opinião Não compensa Apesar que hoje você não vai achar ela zera, né Mas não compensa você pagar É... Hoje Se você tiver 22 mil na mão Que na época varia 22 Se você tiver 22 mil na mão Não compensa você pegar Uma dessa daqui zera Se você tem dinheiro pra comprar uma melhor Pega uma melhor, mano Pega umas 600 aí Junta um pouquinho mais Se você já tem experiência com moto, né Óbvio Se você pegar umas 600 E não tem experiência nenhuma Você vai morrer na estrada Mas... Se você tem experiência Tem a grana na mão Vai numa 600 Que o rolezinho vai ser um pouquinho mais divertido Mas se você também gosta de moto 300 Vai nessa De boa Mas hoje eu não faria isso Se eu tivesse o dinheiro 22 na mão Eu pegaria Juntaria um pouquinho mais Pegaria Na época A Hornet Era mais barata A XJ6 não era tão mais barata Mas achava a Hornet De 24 mil 25 mil Então Compensava mais pegar uma Hornet Só que eu No meu caso Eu não tinha a grana toda na mão Eu tinha Era... 8 mil na mão Que eu dei de entrada Paguei... Outro dia eu gravo Como que eu comprei essa moto Mas eu paguei... 8 mil de entrada E financei ela em 36 vezes De... 492 Paguei uns... Uns 5 mil de juros Então a moto saiu pra mim Por 26 mil e alguma coisa Porque eles me deram um desconto de 500 reais lá Adiantou muito? Não Mas... Saiu um precinho até razoável Eu com 26 mil na mão Com certeza Eu não pegaria uma... Uma Ninja 300 Eu pegaria uma XJ6 Pra mim compensa bem mais Mas na época eu tava mó fomeagem de andar de moto E... O que mais que tem de bom dessa moto pra poder falar? Ah, sobre a questão de... Consumo Véi... Na minha mão Hoje ela vai consumir um pouco menos Você tá aqui no modo econômico aqui Que ela marca quando você tá economizando Essas três bolinhas aqui Não sei se dá pra ver Mas hoje ela tá comigo Ela não economiza, velho Porque eu costumo andar num rolezinho bem mais forte Eu tô andando aqui de boa Pra poder gravar o vídeo Mas... Ela faz comigo na estrada Pra fazer uns 19 A galera falou Que eu conheço Falou que... Com eles ela faz quase 30 Então eu falei Mano, impossível A minha nunca fez isso A minha eu acho que nunca passou dos 22 Nunca, nunca Talvez seja que eu tenha a mãozinha mais pesada Mas... É isso Então, mano Você vai gastar aí de 17 Se você tem a mão pesada, né? Você vai gastar aí de 17 A 22 Tanto na cidade Quanto na estrada Na estrada você vai gastar bem mais Só que na cidade Você vai gastar... É... É... Na estrada Uns 17 18 Na cidade Uns... 22 23 Você tem a mão mais pesada Mas se você consegue andar de boa Mano, de boa Que é difícil Eu acho bem difícil Você vai gastar aí os 25 26 Km por litro Né? Eu acho que o básico Do básico Pra gente Começar a comprar uma moto É pensar nisso A questão do consumo Pensar Na questão É... Da diversão Que a moto vai oferecer Na pista, mano Com certeza Essa moto É uma moto Bem divertidinha Você não vai tomar susto Com ela As retomadas Que você vai tomar Tipo, pra atravessar É... Fazer uma ultrapassagem Você vai fazer de boa Tranquilo Não vai tomar susto Que uma moto humilde Dá Porque dá um... Nossa, mano Eu já andei numa Z1000 uma vez Cara Não tava acostumado É... É uma moto Eu achei, né? Uma moto dura E que não dá Pra andar devagarzinho, velho Não dá A moto Dá umas cabeçadas Assim E de uma esquina Pra outra Você dá 200 200 por hora De boa Então Essa ninja Não é uma moto Que você vai assustar Então Na minha opinião Pra finalizar o vídeo E parar de te enrolar Cara Na minha opinião Se você tiver Uma pouca grana Tipo Até Uns 18 mil Tiver na fomeagem Pra andar de moto Quiser divertir E não importar muito Com velocidade É uma moto Que ainda Compensa Comprar em 2021 As peças Mano Peça de moto esportiva Ainda que seja Mini esportiva Aí Olha Estou do morto ali Ainda que Seja uma mini esportiva Não é peça barata Tanto de Kawasaki Quanto de Da Yamaha Que tem a R3 A Sem carenagem Lá A MT03 Não vai ser peça barata Se você cair Meu irmão Prepara Porque Vai sair Uns 2 3 mil reais Então Não vai sair Eu não acho Isso muito barato Mano Não acho As primeiras manutenções É de boa As manutenções Bem baratinhas Mas depois Você vai gastar Em média De 800 700 reais Em cada manutenção Toda vez Eu levo Sempre na concessionária Não deixo Te levar lá Porque A galera que eu confio A galera que eu sei Que vai fazer Um serviço legal Nossa Minha voz falhando Já Então é isso Gente Na minha opinião Compensa você comprar Se você tiver 18 mil na mão E quiser Dar um rolezinho De moto mais tranquilo Pode comprar Que você vai divertir Você vai conseguir Dar uma voltinha legal Beleza Então já vou deixando O vídeo por aqui Se possível Por favor Deixe seu like Deixe sua ideia De vídeo aí Que eu gravo Para você Se você tiver Alguma dúvida Segue meu Instagram E pode ter certeza Que eu vou te responder Deixe a sua dúvida E o seu comentário E se possível Se inscreva aí No canal também Mano É Uma coisa que eu aprendi Esses tempos atrás É que Eu gasto Para poder fazer Esse vídeo Eu gastei Com o Pranacâmera Gastei Com combustível Óbvio Ah Foi porque você quis Claro Foi porque eu quis Mas Para você Que procurou Esse vídeo É porque talvez Você tenha dúvida Então eu peço Para você Por favor Se inscreva aí No canal Deixe seu like Deixe seu comentário Valeu Agora deixa eu Concentrar aqui Porque senão Eu vou enfiar a moto Nesse Nesse civicão aqui Valeu demais É nóis Fui Tchau